Quantas vezes nós estamos em um poço sem fundo, quantas vezes, aleluia, nos encontramos dentro de uma enfermidade, dentro de uma causa impossível, assim como eu moro na vida de Jó, o Senhor falou grandemente ao meu coração e eu não atendi, eu falo, Senhor, por quê? Porque esse versículo, simplesmente o Senhor perguntava a Satanás, vixe meu servo Jó, você acha que o Senhor não pergunta a ele sobre a sua vida, sobre a nossa vida, você acha que ele não tem contemplado a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor tem contemplado, mas o Satanás também tem contemplado. E ele diz assim, eu vi, mas será, Senhor, que se eu tirar tudo de ele, vai te adorar? E o Senhor fez o quê? Eu creio essa história, todos conhecem, o Senhor fez, pode ir lá, mas não toca na mão dele. Irmãos, Jó se encontrou uma tristeza profunda, porque ele perdeu tudo. Não tive os bens, porque disse eu creio que ele, com certeza com as forças dele, ele conseguiria, mas ele perdeu a família dele. Amamos? Eu creio isso. É muito triste, a gente perdeu a mente querida. Muitas vezes eu vejo mães, isso é verdade. Enquanto uma mãe perde o filho, todas nós perderam, todas nós que somos mães, a gente sente a dor daquela mãe. E lá a gente chora, perdeu os dez filhos, perdeu a sua casa, perdeu a sua saúde, mas mesmo assim o Senhor foi com ele. Mesmo assim ele não murou, mesmo assim ele foi com o fiel. E quando ele pensou assim, eu tenho amigos. Os amigos chegaram para ele e falaram, confessa Jó, você está em pecado. Meu Deus. Eu tenho certeza que isso doeu dentro dele. E ele dizia, eu estou em pecado, confessa, confessa que você está em pecado. Confessa, pede perdão a Deus. E Jó sabia não ser um íntimo, mas eu não peguei, eu não fiz nada. Quantas vezes nós somos acusados? Quantas vezes nós somos caluniados? E muitas das vezes não temos culpa, mas muitas vezes o Senhor permite para testar a nossa fé. Qual o tamanho da sua fé? O tamanho da sua fé é como a fé de Jó? Ou a sua fé é como um topé que tem que ver? Perfeito. Nessa noite eu vim falar para você que existe a bênção. Existe sim. Tem menina até que fala que tem sabor de terra. Tchau. Tchau. Tchau.